O Pedro, da Casa Plataforma de Oração, participou do Paranormal Experience. Nessa sua participação, nesse trecho que vamos ver, nesse corte do canal Paranormal, vamos ter a oportunidade de discutir essa questão relativa à possibilidade de receber comunicações de espíritos como Jesus. Vejamos o que o Pedro vai falar a respeito disso. Vamos lá? Bom, vamos lá. Para você ter essa maturidade, você tem que enxergar um espírito como um ser humano, não como um santo, um ser perfeito. Por que as pessoas seguem tudo o que o espírito manda? Porque o espírito mandou, está mandado, eu vou fazer. Isso não existe. É um ser humano que está ali, cheio de defeitos, cheio de erro. Aqui na Terra não tem anjos. Os anjos descem, mas são poucos. Agora que está vindo mais, para a transição. Agora está entupido de anjo aqui, vamos dizer assim, entre aspas. Antes que eu estou querendo dizer espírito evoluído. Agora. Um tempo atrás, não. Eram poucos. E eram pouquíssimos, estava para contar no dedo. Então, você tem que ter essa personalidade para não sair fazendo tudo. Tem que ter essa maturidade de você dialogar com o espírito e você questioná-lo. E não fazer tudo o que ele manda. Para ficar parando de achar que espírito é Deus. Não é. É um ser humano. Pode ser de outro planeta ou desse planeta. É um ser humano. Acoplamento áurico. O espírito se aproxima de você. Acopla a aura dele na tua aura. Estou falando de uma forma mais fácil, tá? Claro, claro. Não vou ficar entrando em detalhe técnico não. Não, está ótimo. Você pode perder a consciência ou estar consciente. Consciente. Às vezes o espírito só se liga no seu chacra laríngeo. Ele nem está incorporado. Ele só se liga no seu chacra laríngeo. Na incorporação totalmente inconsciente. Seu espírito é desdobrado do corpo. E o espírito pode se ligar no seu cordão de prata. Você está desdobrado em outro lugar, numa colônia ou ali mesmo, naquele local. E ele está usando quase que o teu corpo inteiro. Como se fosse uma super incorporação. Aí ele te toma por completo. Ele vai falar com os trejeitos dele. Essas concepções, todas elas derivam das descrições de André Luiz, beleza? Todas essas noções relativas à chacra, acoplamento, tudo isso aí deriva daquelas descrições que, como nós sabemos, foram aceitas cegamente, sem nenhum tipo de controle, muito menos o controle proposto por Kardec. Mas mesmo você desdobrado e inconsciente, sempre tem um pouquinho seu, mesmo que seja mínimo. Porque você não foi cortado o cordão de prata. Sempre vai ter uma influência tua, mesmo que seja mínima. Eu estou falando de uma forma bem rápida. Muito ótimo. Tem espírito que se liga às chacras e tal. Eu estou resumindo. Canalização. Não é mais nada mais, nada menos. É como se fosse muito uma irradiação intuitiva. O espírito, às vezes, nem está aqui. Ele está lá no universo. Está lá numa colônia, está numa nave. Está do outro lado da galáxia. E ele irradia de lá onde ele está os pensamentos dele nos seus pensamentos. E você canaliza e não perde a consciência. Só que o espírito que está canalizado, ele está sujeito ao seu perfil psicológico, às suas convicções, ele está sujeito às suas crenças, ele está sujeito ao seu jeito de ser, ele está sujeito às suas emoções, aos seus conhecimentos, à sua expansão de consciência e à sua evolução espiritual. Então, tudo isso vai influenciar. Porque não só a canalização, como a incorporação consciente, ela é anímico-mediúnica. Sempre o animismo do médium estará presente. Sempre. Porque o trabalho é em conjunto, por isso é consciente. E para você incorporar consciente, ou canalizar consciente, para trazer uma mensagem, você tem que ter uma certa riqueza de vocabulário e conhecimentos. Você tem que ter estudo. Porque você está consciente. Como que o espírito vai acessar o seu arcabouço mental e não vai encontrar nada se você não tiver conhecimento. Ele vai encontrar qual o conteúdo que ele vai achar ali dentro. Sim. Então, você tem que ter estudo. Você tem que estar recheado de conteúdo. Tem que estar recheado. Tem que ter conteúdo. Ele pode trazer coisas novas através de você? Pode. Mas o conhecimento é necessário, porque o conhecimento que você tem será o gatilho para ele trazer aquele conhecimento que você não estudou, mas o que você estudou foi primordial para que ele trouxesse um conhecimento novo. Que se você não tivesse conhecimento nenhum, seria muito mais difícil para ele trazer esse conhecimento através de você. Se você for analfabeto e o espírito é extremamente culto e letrado, quando ele canalizar ou incorporar em você consciente, ele vai falar como um analfabeto. Porque o médium é analfabeto. O médium fala errado. Não é o espírito. Muita gente vai dizer assim, o espírito está incorporado no médium, mas esse espírito é muito culto. Ele não fala com esses erros de português todos. Os erros de português são do médium. Ele está consciente. Ele está consciente. E outra, sempre tem interferência do médium. Ah, então é melhor suspender as incorporações e as canalizações. Não! O médium está em aprendizado. Ele tem que errar. Não podemos condená-lo. Ele tem que errar. Ele tem que errar para evoluir e para aprender. A gente só aprende de andar de bicicleta e andar de skate caindo. Tem que cair. Ninguém vai ficar pronto. Para ficar pronto, tem que errar. Entendeu? Então, como é que vai ser uma canalização, uma incorporação eficiente? Vamos supor que o médium tem uma evolução. Vou dar uns números aqui. Nível 10. Sim. O espírito que vai incorporar ou canalizar, ele tem uma evolução nível 1000. Tem um jogo desigual aí, né? O médium é nível 10 e o espírito tem nível 1000. Mas o médium não tem evolução, mas tem um monte de livro decorado na cabeça. Essas ideias também têm origem em André Luiz, que trabalha muito a analogias baseadas em frequência. Vai ajudar? Vai. Mas o médium não tem evolução nem expansão de consciência. Então, vai atrapalhar muito na comunicação do espírito. Mesmo o médium com um monte de livro na cabeça. Porque ele não tem expansão de consciência nem evolução espiritual. Vai atrapalhar. Às vezes, um médium que tem menos estudo, mas ele tem um nível 700, está mais próximo do que tem 1000, não tem? Mesmo ele no esquecimento, com estudo, mas com menos estudo do que o que tem nível 10, a comunicação daquele que é nível 700 vai ser muito melhor do que o cara que tem nível 10 e que tem muito mais conhecimento do que o cara que tem nível 700. Porque o que tem nível 700 de evolução, ele traz uma bagagem muito maior, muito mais evolução espiritual e expansão de consciência. Isso que eu estou falando agora não li em livro nenhum. Simplesmente sai. Então, é assim que funciona. O médium vai interferir na comunicação? Ele pode interferir se as crenças dele, se as crenças, as convicções dele são muito petrificadas e raizadas, ele vai interferir na comunicação e ele vai inserir as suas convicções e ele vai inserir a sua forma de pensar e como ele vê as coisas. Ele passa à frente do Espírito. Aí vão dizer assim, nossa, mas quando esse Espírito aí, esse Espírito não tem essa visão, a visão não é do Espírito, é do médium. Ele está colocando as convicções dele na frente do Espírito. Às vezes o médium não faz isso por maldade, mas aquelas convicções estão tão petrificadas que ele coloca as suas ideias na frente das ideias do Espírito. Porque às vezes é difícil para o médium deixar o Espírito falar, porque às vezes o Espírito vai falar alguma coisa, que vai incomodar o próprio médium, que é algo que ele tem que mudar. Às vezes é uma coisa que aquele médium está repetindo em várias encarnações. Então a mensagem que o Espírito está trazendo através dele não é só para as pessoas que estão ouvindo, é para o próprio médium também. E às vezes aquilo está incomodando ele, ele vai e modifica. Ah, eu modifiquei aqui, não modificou nada. Tu passou à frente do Espírito e colocou as tuas convicções na comunicação. Isso é mistificação. Mistificação é uma mentira. É mentir. Não seria esse o animismo? Não. Depois eu entro na história do animismo e da mistificação. Isso aí é uma outra história. A gente tem que explicar isso direito, porque tem muita gente assistindo e eles precisam entender o que acontece. Então, só para resumir, a mistificação é quando... A mistificação é quando o médium mente. É uma mentira. Não. Pelo menos, claro, né? Sempre trazendo aqui Allan Kardec por referência. Em Allan Kardec a gente aprende que a mistificação é quando o Espírito engana. Exemplo. Um Espírito se comunica e ele diz ser Jesus. Não é Jesus. O Espírito está enganando. Ele está mistificando. É o Espírito que engana. O que é a fraude? A fraude é quando o médium inventa que está recebendo comunicações de Jesus. Então, há essa diferença. Em Allan Kardec, beleza? Às vezes ele nem está incorporado. Ele finge que está incorporado. Ele imita um preto velho. Faz uma voz grossa de Exu. Diz que está com Exu e não tem Exu coisa nenhuma. É a mistificação. Ele sabe que está mentindo. Ele está mentindo de propósito. Para adquirir um proveito. Para ficar famoso. Para ficar rico. Para conseguir alguma coisa das pessoas que ele está trazendo a mensagem. Isso é mistificação. O animismo, não. O animismo, o médium, muitas das vezes ele faz o serviço de boa vontade, mas na cabeça dele ele acha que está incorporado mesmo e não está. Ah, tá. Então ele está acreditando em algo. Isso pode virar também um vício anímico. Ele está se auto-sugestionando no caso. É ele que está dando a comunicação. Não tem espírito nenhum. É o espírito dele. É a manifestação do próprio espírito dele. Isso é o animismo. Tá? Mas eu te pergunto. O que você prefere mais? Um médium totalmente anímico, mas extremamente intelectualizado, cheio de conhecimento, com um conhecimento no arcabouço mental rico e ainda por cima com um amor estrondoso, amando a todos, fazendo tudo para o bem. Ou você prefere um médium que incorpora, mas é totalmente ignorante, não tem conhecimento e ainda por cima tem um monte de coisa dentro dele que está bem ruim, cheio de paixões. O que você prefere? Um médium ostensivo que incorpora desse jeito ou um médium totalmente anímico que não está incorporando ninguém, mas é a manifestação do amor crítico e cheio de conhecimentos? Qual que você prefere mais? Você quer correspondência? Cara, nós vamos preferir o anímico, que tem muito mais conhecimentos e a manifestação do amor puro. Ele vale muito mais do que o outro que tem uma mediunidade ostensiva, mas é a manifestação do mal. E não tem conhecimento quase nenhum, ignorante. O animista vale muito mais. Entendi, porque justamente é o que é mais verdadeiro. Sim, mais amor, mais conhecimento, as pessoas vão evoluir com a mensagem que ele vai trazer. Ele vai mudar o mundo, o outro vai mudar o mundo, todo ignorante, todo maldoso, sem conhecimento, não vai mudar, ele vai atrapalhar a evolução dos outros. Então, na canalização, o que Jesus faz? Ah, Jesus se se aproximar do médium e canalizar, ele vai destruir o médium, ele vai explodir o médium por causa da energia dele. Sim. Isso pode acontecer. É o que mais se fala. Se ele expandir a energia dele de verdade, ele explode o corpo mesmo. Ele vai fazer isso? Eu acho que ele não vai fazer isso. Tá, então vamos falar da canalização dele à distância. Ele não se aproximou, ele está longe. Então, a energia dele não vai me explodir. Ele está longe. Ele vai irradiar os pensamentos dele nos meus pensamentos. Isso ele pode fazer, é uma transmissão de pensamento. Sem dúvida. É uma transmissão de pensamento. Uma canalização. Ele pode fazer uma canalização forte, ele pode transmitir os pensamentos dele nos meus um pouco mais forte. Então, ele transmite, eu trago a mensagem e digo, foi Samanda, Jesus. Ele vai canalizar, eu estou consciente. Ele vai usar o meu vocabulário, porque eu estou consciente. às vezes limitado, mas ele vai trazer uma mensagem. Tá? E ele pode se aproximar? Pode. Ele pode estar aqui do meu lado agora. Ele não me destrói, porque ele tem experiência e conhecimento para controlar a sua energia e não explodir um médium. Mesmo porque ele já esteve num corpo humano, né? Eu vou mais longe agora, porque não é só canalização. Jesus incorpora. Porque ele tem uma técnica que ele se liga a você, não é um acoplamento áurico, ele se liga às suas células, às suas moléculas e aos seus átomos sem te fazer mal, te destruir com a energia dele. Isso não existe. Ele tem um conhecimento para se ligar e realizar uma espécie de incorporação que as pessoas aqui na Terra ainda não conhecem. Porque nós, porque eu ia falar agora, nós não trouxemos, porque o Espírito está passando para mim. Ele diz, nós não trouxemos todo o conhecimento da mediunidade. Se você lê o livro dos médiuns direito, ali diz, Kardec diz, que existem outras faculdades mediúnicas desconhecidas que não foram trazidas naquele momento. Então tem mais. Então tem mais. Outra coisa, lá no final do livro dos médiuns, eu não lembro agora qual é a página, mas é lá no final, porque eu lembro da página às vezes, eu tenho memória fotográfica. Só que tem tempo que eu li, então como tem muito tempo que eu li, ela se apaga um pouco. Lá no final do livro dos médiuns, tem uma parte que tem uma pergunta. Se espíritos muito evoluídos, espíritos puros, os espíritos puros que são chamados de arcanjo, anjo, se eles podem trazer uma mensagem através de um médium. Ali diz que é raro. É raro, mas eles podem trazer sim. Se o médium for puro de coração, ou seja, um médium puro de coração é um médium evoluído. É um médium que já sabe o que é o amor. É um espírito evoluído encarnado. E ele não precisa ter a mesma evolução do arcanjo ou do anjo. A evolução que ele tem já é suficiente para o arcanjo ou anjo se comunicar através dele, pela evolução espiritual que o médium tem. Pela evolução espiritual que o médium tem. Então, lá em Kardec diz que um espírito puro pode se comunicar sim através de um médium se ele for puro de coração. Então, como que diz que é impossível se está lá? Então, eu acho que as pessoas têm que estudar de novo. Elas têm que ler o livro dos médiuns de novo. Não leu direito. Devia estar lendo, pensando na conta que tinha que pagar, pensando nos problemas da vida. Devia estar lendo meio desatento. Está precisando de uma reciclagem. Só que quando for ler de novo agora, não pode interpretar o pé da letra. Tem que interpretar em conexão com Deus para poder as informações virem e expandir. Fazer de uma frase um livro de 100 páginas. Porque ali é um resumão. Está muito longe de ter todo o conhecimento do universo ali. Muito longe. Muito distante. Muito distante. Então, o Espírito pode irradiar os seus pensamentos. E Jesus pode irradiar os pensamentos dele. Nos meus pensamentos, em mais 10, 20, 30 médiums. Por aí. Ao mesmo tempo que ele pode estar falando através de mim agora, ele está lá na igreja evangélica, irradiado num pastor, falando na linguagem evangélica que aquelas pessoas entendem. E ele pode estar lá no centro de umbanda, se manifestando como um preto velho, falando igual um preto velho, de acordo com a crença daquelas pessoas, daquela religião. Ele falou num momento aqui, assim, não é impossível. Não é impossível que Jesus se comunique. De fato, não é impossível. O que é impossível é ele se comunicar e transmitir essas ideias que nós temos visto por aí serem atribuídas ao Espírito de Jesus. E a gente pode abstrair toda a questão da forma que tem sua importância. Que tem a sua importância. Não é o mais importante, mas tem importância. Se nós nos determos apenas nas ideias, vamos ver que Jesus passa longe de ser esse Espírito que anda por aí se comunicando. Certo? Se se comunica de fato. Beleza? De forma universalista. Ao mesmo tempo, ele tem poder e conhecimento para isso. Quanto mais evoluído, mais coisa faz. Mais você faz coisas que são consideradas impossíveis em planetas de terceira dimensão, de provas e expiações, onde habitam espíritos ainda muito ignorantes da realidade do Espírito. Muito distantes do verdadeiro conhecimento do Espírito. E a maioria dos que estão aqui, principalmente os médiuns, eles não têm a mínima ideia do que é viver numa dimensão angélica. Estão muito distantes disso. Eles falam do conhecimento angélico, mas eles nunca viveram. Eles nunca vivenciaram. Eles nunca estiveram lá. Eles não têm frequência para entrar lá, porque para entrar lá tem que ter frequência, não é só estudo. Tem que sentir, tem que ter amor no coração, senão não entra. Senão não entra. Tem gente aqui que não tem estudo nenhum, é ignorante, é analfabeto, mas tem um amor imensurável no coração. E entra. Mesmo na ignorância. Entra. Porque vale muito mais o que você sente do que o conhecimento que tem gravado na cabeça. E os doutrinários ortodoxos daqui, do Brasil, estão assim. Só com conhecimentos gravados na cabeça. São computadores vivos. São computadores, sem sentimento. E nessas experiências que vocês tiveram com Jesus, vocês passaram por um processo de canalização. Canalização, sim. Mas ele já incorporou em mim também. Como Exu, como Preto Velho. Exu, na roupagem, Jesus, na roupagem de um Exu. Ele vem em mim como Exu, Cavaleiro, Exu, Cavaleiro da Morte, alguma coisa assim, mas ele pode vir em outras roupagens. Porque tem tempo que ele não vem nessa roupagem. Veio muito pouco. E já veio em mim como Preto Velho também. Chico Xavier já incorporou em mim como Preto Velho. Como pai cambinda da Guiné. Chico Xavier. É um dos espíritos que se comunica comigo. Uma vez eu estava ansioso, eu estava sentado, ele sentou do meu lado na cama e falou, meu filho, fica ansioso não, eu sei como é teu pensamento, corre muito rápido e tal, e você, essa forma de comunicação falada, você se sente muito devagar, muito primitivo, aí você fica muito ansioso, porque já está tudo na tua cabeça, você tem que falar e demora. Ele falou assim, mas é a forma que você tem, você está nesse corpo, então você vai ter que falar devagar, porque às vezes eu me embolava, eu me atrapalhava nas palavras, porque era tanta informação, eu queria passar, eu me embolava nas palavras, então eu tenho me controlado muito com relação a isso. Aí o Chico falou assim para mim, você ainda vai falar muito? Chico falou assim, ih filho, você está só começando, você vai falar muito ainda? Fica tranquilo, você vai falar muito, você vai até cansar de falar. Bom, por aí encerra a participação, pelo menos nesse trecho, desse corte, deixa eu trazer aqui o trecho de O Livro dos Médiuns, que Allan Kardec comenta as comunicações atribuídas a Jesus, no caso, uma que ele divulga, que é aquela que também encontra-se em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse aqui é o capítulo 31 das Dissertações Espíritas acerca do Espiritismo, item 11. Kardec diz o seguinte, esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da sociedade de Paris foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insígnio em favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos que ele possa manifestar-se. Mas, se os Espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o Espírito por excelência puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação nos se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Aqui Allan Kardec pontua o problema da linguagem, mas mais na frente ele fala das ideias. Mas a linguagem também é importante. Por exemplo, Jesus não se comunicaria de uma forma extravagante, cheia de floreios, ali se valendo de expressões ridículas. Esse tipo de coisa não faz sentido. Pois bem, por estas considerações, por estas considerações, é que nos temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome. Abrindo parênteses, esse é o cara que acusam de ter transviado o Espiritismo para ser uma religião. Convenhamos. Se fosse como a turma diz na hora de criticar o Kardec porque ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, vejamos. O que impediria esse cidadão de se valer do nome de Jesus a torto e a direito? Olha a postura de quem é acusado de transviar o Espiritismo numa religião, numa religião cristã. O que impediu Kardec de se valer do nome de Jesus? O que impediu Kardec, se a ideia é essa, que o acusam, o que impediu Kardec de se colocar como missionário de Jesus? Ele poderia muito bem se valer dessas comunicações para dizer Jesus está conosco, eu tenho uma missão, vocês devem ouvir a minha palavra, a minha palavra encerra todas as questões. Nós não encontramos essa postura em Allan Kardec porque a ideia não era essa, mas ele é acusado disso. Então ele vai dizer e julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a publicações deste gênero que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente, o menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Essas comunicações esdrúxulas atribuídas a Jesus apenas para o amor próprio tem autenticidade. no tocante a publicações deste gênero ninguém nunca será circunspecto em excesso, todo cuidado é pouco. Por mais prudente, por mais circunspecto, por mais moderado que a pessoa seja, isso nunca será excesso porque é preciso refletir bem a respeito disso dada a gravidade que a coisa tem. Olha a postura de quem é acusado de transviar o Espiritismo numa religião cristã. Aliás, aliás, dizem o seguinte, ah não, Kardec só faz referência a Jesus porque essa era a religião dominante, portanto, o Kardec ele teve que colocar a coisa nesses termos e tal. Pois é, tem um artigo na Revista Espírita, nós já fizemos um vídeo a respeito desse artigo, artigo que desenvolve esse questionamento a partir do incômodo de um judeu espírita que diante da quantidade de referências a Jesus ele começa a se perguntar, poxa, será que esses espíritos que aparecem na obra de Allan Kardec só não falam de Jesus pelo fato de essa ser a religião dominante, pelo fato de eles ainda estarem presos à condição terrena, ou seja, ao desencarnarem ainda levam consigo a sua concepção religiosa e isso se reflete nas comunicações esse era o questionamento questionamento esse que ele resolve evocando um espírito protetor e o espírito ao se comunicar confirma o que todos nós sabemos Jesus é referenciado da forma que é pelo fato de Jesus ser quem é pelo fato de Jesus ser quem é ele é referenciado dessa forma pelos espíritos não é em razão das circunstâncias culturais não foram elas que levaram Kardec a fazer uso do nome Jesus ou do evangelho os próprios espíritos é que apontam esses ensinamentos morais como sendo a referência maior que nós temos acesso eu vou deixar na descrição a referência ao vídeo e ao artigo pois bem voltando aqui ao texto como já dissemos quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados a desconfiança é proporcional à elevação do espírito a quem se atribui a comunicação fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular como com os que eles são iguais quando eu leio isso eu lembro que em outro trecho lá da participação do Pedro ele fala que num dado momento Jesus o leva fora do corpo em um estado de emancipação da alma ele vai com Jesus visita lugares Jesus mostra para ele uma série de coisas enfim há uma relação muito próxima e muito estreita com o espírito de Jesus a partir do que o Pedro descreve mas aí isso tem a ver com as suas concepções com as suas crenças pessoais quando a gente passa esse tipo de coisa em Allan Kardec a gente tem um outro entendimento sobre isso pois bem na comunicação acima apenas uma coisa reconhecemos é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem traz se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria como nós estamos vendo Allan Kardec ainda deixa a coisa em aberto se fosse outro aqui ia dizer é Jesus mesmo eu sou o seu missionário vocês tem que ouvir a palavra porque a verdade e a transição etc e tal Kardec nunca fez nada disso deixa a coisa em aberto para ser controlada como nós sabemos essa mensagem reaparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo assinada pelo Espírito de verdade beleza? então eram esses meus comentários eu trouxe aqui esse texto de Kardec para enriquecer aqui os nossos comentários acerca da participação do Pedro lá no canal Paranormal Experience é isso inscreva-se curta o vídeo compartilhe com outras pessoas até uma próxima valeu